Eu vim da lama, não me envergonho Barraco de madeiriche, caminhei nas parafintas Tracei meus manos pra seguir os sonhos No pouco eu sorrindo, muita meia meia grita Eu vim da lama, não me envergonho Barraco de madeiriche, caminhei nas parafintas Tracei meus manos pra seguir os sonhos No pouco eu sorrindo, muita meia meia grita Na madrugada acordava assustado e os pico cantando a todo vapor Hoje no frete de luxo, uma loira me acorda pedindo pra fazer amor Tá gostoso e tá sim, vai! Tá diferente, mas o que é bom de verdade Encher a coroa e os pivete com vários presentes Se eu nascesse em berço de ouro, talvez não seria tão bom não Não saberia o valor da conquista, os piveteão estariam cravado no chão Por isso que o mel do levante, é que agora sou amargo da queda Sou um bom vivo ao vencedor, vencedor dos lados de uma moeda Eu vim da lama, não me envergonho Barraco de madeiriche, caminhei nas parafintas Tracei meus manos pra seguir os sonhos No pouco eu sorrindo, muita meia meia grita Eu vim da lama, não me envergonho Barraco de madeiriche, caminhei nas parafintas Tracei meus manos pra seguir os sonhos No pouco eu sorrindo, muita meia meia grita Eu vim da lama, não me envergonho Barraco de madeiriche, caminhei nas parafintas Tracei meus manos pra seguir os sonhos No pouco eu sorrindo, muita meia meia grita Eu vim da lama, não me envergonho Barraco de madeiriche, caminhei nas parafintas Tracei meus manos pra seguir os sonhos No pouco eu sorrindo, muita meia meia grita Na madrugada acordava assustado E os brigo cantando a todo vapor Hoje num flat de luxo, uma loira meia casa pedindo pra fazer amor Tá gostosinho, tá sim, vai! Tá diferente, mas o que é bom de verdade Encher a coroa e os pivete com vários presentes Se eu nascesse em berço de ouro Talvez não seria tão bom não Não saberia o valor da conquista Os prontarião cravado no chão Por isso que o mel do levante É que a da sua amargura queda sou Um bom vivo ao vencedor Conhecendo os lados de uma moeda Eu vim da lama, não me envergonho Barraco de madeiriche, caminhei nas parafintas Pra ser meus manos pra seguir os sonhos No pouco eu sorrindo, muita meia meia grita Eu vim da lama, não me envergonho Barraco de madeiriche, caminhei nas parafintas Pra ser meus manos pra seguir os sonhos No pouco eu sorrindo, muita meia meia grita Brown É o NK de 80 É o NK, hum eia grita Boraco de madeira cinco hord Amém.